O cliente todo, você sai lá fora e tudo pode acontecer. Então, muito atento a isso. Ela não se reveste dessa enganosa simplicidade. Existem irmãos que estão juntos, que trabalham juntos para nos prejudicar. Sim, existe, porque nós estamos fazendo o bem. Nós estamos caminhando, nós estamos fazendo o bem a nós. Nós estamos crescendo junto com o nosso núcleo familiar. Nós estamos fazendo o bem a casa. Poxa, olha lá, ele está bem? Eu não quero isso. Nós temos que pensar assim, porque é assim que funciona. É uma luz acesa, olha. É para a gente que nem tem a proteção, né? Temos. Neste capítulo, ele vai dizer, sim, que nós não estamos sozinhos. Jamais estaremos sozinhos. Mas aí depende do meu olhar. Eu vou deixar que isso aconteça. Vamos ver as enganas aqui bem simples. Vem um irmão falando de sexualidade. Jogou, trouxe uma comunicação falando da sexualidade. Que é coisa que acontece muito fácil e assim por diante. Trouxe a sexualidade aqui. Estou aqui na assistência. Tá, estou aqui. Envolvi naquela história que ele falou da sexualidade. Tá bom, envolvi. Por que eu digo assim, olha, assistência? Fique em oração. Não fique assim questionando. Nem com curiosidade das histórias que vêm aqui não. Justamente por isso. Por isso, pela sintonia. Porque nesse exemplo, o irmão veio, trouxe essa sexualidade. Estou aqui na assistência. Nossa, ele falou isso. Ele falou que fazia aquilo. Tá. Aí saí lá fora com esse pensamento. Existem outros irmãos que podem me influenciar. Eu deixei uma porta aberta. Existe a proteção? Existe, sim. Mas a partir do momento que você fala, olha, essa energia que eu quero sentir. Eles podem fazer alguma coisa? Não podem. Eles não vão interferir. Vai trazer conceito dos irmãos que nos acompanham, que nos auxiliam dentro deste capítulo. Então, é assim, não é muito simples o que acontece aqui. Ontem com o Valdomiro mesmo, aconteceu isso. Eu estava na reunião na escola, infelizmente não pude vir. E ele chegou do centro. Eu estava sentada com um café. Aí eu olhei assim, de repente, já comecei, meu braço começou a dar uma ressuscitada, meu cabelo foi arrepiando um lado. Eu falei assim, trouxe alguma coisa. Eu falei assim. Eu falei, não, eu não caminhei e tal. Aí fiquei quietinha e tentei entrar na sintonia e falei assim, trouxe. E de repente eu vi realmente, né, um irmão espírito assim, do lado dele. Acontece. E a gente precisa ter essa sensibilidade. E você estava bem. Eu entendi que esse irmão, ele não teve oportunidade de se comunicar e simplesmente resolveu me acompanhar. Certo? Assim, o que pode evitar isso? A minha preocupação é de a gente entrar bem e sair bem. Não quero que a gente saia daqui e daqui da porta para fora, a gente tenha uma companhia espiritual que possa vir nos prejudicar. Eu não quero isso. Vocês não querem isso. Perde proteção. Ela encerrou o trabalho, né, pedindo-se proteção aos irmãos trabalhadores da casa, que a gente possa sair daqui mais conscientes do trabalho que foi realizado. Isso interior, isso eu fazendo, a minha oração. Está fechada a oração da mesa, a hora de rizar, pedir proteção. Pede proteção. Quero sair daqui bem. Não esqueçam disso. Somos uma luz. Nós todos aqui envolvidos nisso. Ainda mais no trabalho que essa casa desenvolve. Tem espíritos que querem nos apagar. E eles, ó, planejam mil coisas. Uma história, uma vez... Eu li uma história, não me lembro o livro mais, mas chamou muita atenção. Um médium de uma casa, um médium muito conceituado, trabalhador e, assim, muito correto nas suas atividades dentro do centro e tal. E a espiritualidade queria trabalhar em cima disso. E não tinha um gancho sequer que ela conseguisse desvirtuar aquele médium. Não haveria nenhum gancho. O que que eles tramaram? Foram no passado dele, encontraram uma mulher. Trouxeram essa mulher pra perto dele. Pra eles poderem sentir essa energia dela e estimular, talvez, ele, pro futuro, trair a esposa. Trouxe aquele médium, aquele espírito lá. Não conseguiram. Tinha uma boa sintonia, uma boas energias. Não conseguiram dessa maneira. Ó, vamos ver aonde é o ponto fraco. Eles fazem isso conosco. Eles sabem perfeitamente aonde o nosso ponto fraco mesmo, onde o nosso é o calcanhar de Aquiles ali que pega. Eles sabem disso. Lembra que eu falei, o nosso corpo nos limita, mas o espírito não, porque ele é espírito. E nós estamos espírito na forma física. Então, eles sabem, eles nos enxergam do espírito. Sabem exatamente onde é o nosso ponto fraco. O que que eles fizeram? Ele deu uma brecha na sexualidade. Ó, é aqui que a gente pega. O que que eles fizeram? Então, eles foram manipulando a vida desse médium. Levaram-se manipulando. E, pra ele se comprometer e deixar o trabalho sério que ele estava se havendo, ele tinha que se desvirtuar. O que que nós vamos fazer? É a sexualidade que pega. Levaram ele para uma casa, trouxeram aquele espírito que ele tinha afinidade, fizeram com que aquele espírito encarnasse numa moça daquela casa, e eles, então, tiveram um filho. Com o final moral da história, ele parou de fazer o trabalho que ele fazia. Porque ele tinha aquele conceito, olha, é o filho meu, não posso abandonar. E não via outra saída. Então, assim, somos uma luz. E as trevas, os espíritos, os espíritos, eles fora, que não querem essa evolução, eles tentam de tudo para nos apagar. Por isso, o relacionamento com o mundo espiritual se reveste de enganosa simplicidade. Não é simples, depende de nós. Depende de estarmos bem. Olha a volta que eu dei, peguei lá em cima. A gente começou energia, sintonia, equilíbrio, saúde, saúde espiritual. Para cair aqui, na mesma educação. Trabalho de casa, trabalho da nossa casa. Então, a gente já tem esses conselhos dentro de nós, formulados. Então, é o pisca-alerta ligado mesmo. Pensamento onde você vem, olha, eu, o Luciano. E quando a gente começa a fazer isso, fez uma vez, fez duas, de repente você começa a fazer automaticamente. Porque você está dando, tendo a intenção de que você quer melhorar. Quando você tem intenção, o primeiro passo é você quem dá. Então, as energias não vão chegar. Elas podem chegar, olha, espera aí, está acontecendo alguma coisa, vamos parar? Dentro do trabalho, por exemplo, que nós fazemos aqui dentro, você acha que pode ter uma influência de fora que possa tentar atrapalhar? Tem, eu acho não, eu acredito que tenha. Já tivemos mensagens de irmãos que queriam destruir a casa, quando eu era aqui na casinha, né? Quando eu era naquela humilde casinha aqui. Em São Paulo, nós estávamos no centro, eu trabalhava nesse centro, eles estavam fazendo um buraco por baixo da casa, eles estavam penetrando por baixo da casa, para poder entrar, para poder atrapalhar o nosso trabalho. Aí, vinha os dirigentes da Federação Espírita, vinha aquele pessoal, todo pessoal de alto nível, eles vinham lá no centro e faziam um trabalho lá mesmo, para acabar com esse tipo de trabalho. Você acredita nisso? Acreditei nisso. E a gente fazia, e a gente fazia, de vez em quando, nós, mentalmente, nós olhávamos a casa, para ver como ela estava, na parte espiritual. Na parte espiritual. Então, a gente andava, todo mundo por dentro da casa, olhando, para ver se estava tudo em ordem, se não tinha nenhum lugar, alguma coisa que pudesse, algum ponto, alguma coisa. E a gente conseguia, assim, ver se a casa estava ou não, sendo assediada por espíritos ruins, de pessoas que tinham interesse em derrubar a casa. Como a gente muda isso? Orai e vigiai, como a Florífice mesmo dizia, mais vigiai do que orai. E a oração, lá na oração mesmo, livrai-nos de todo o mal, livrai-nos de todas as influências negativas, livrai-nos desse mundo de energias, que, às vezes, nós podemos estar sintonizados e não sabemos. Liga o pisca-alerta, ó, presta atenção no que está acontecendo. Livro sobre isso, tem o Evangelho, o Evangelho que tem sobre a oração do Pai Nosso. Sim, a oração do Pai Nosso, universal, e que é uma entrega total, que se entrega e recebe o mesmo tempo, livrai-nos de todo o mal. Peça o mesmo, oração mesmo, presta atenção no pensamento. Total contato consciente. Preça atenção nas energias que estão vindo, e, de repente, ó, hoje eu não estou mal, está bem, a gente permite, tem dia que a gente não está bem. Mas vamos, pelo menos, tentar ver de onde que esse não estou mal, é físico, físico, corpo, é o quê? Então, a gente, então, hoje vê o trabalho com os outros olhos. Vir aqui, sentar, trazer comunicação é mais que isso. Muitos irmãos podem ser conduzidos? Podem sim, eles têm escolhas, eles podem, ó, eu quero sim ser conduzido. Como outros não querem? Ele não quer. E, de repente, se eu, o médium, ou o orientador, ou alguém aqui na casa, der sintonia para a intenção que ele está trazendo, pode trazer um estrago muito grande. Então, olhar, quando eu digo que eu era, assim, chata, no sentido de, olha, gente, vamos fazer isso direitinho, vamos separar as energias aqui da mesa, vamos trabalhar aqui a assistência, esse jogo de energia. Isso não é tão simples quanto parece. Entendo agora o que eu queria dizer?